Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, já que é dia de furacão, é dia de estreia, é dia de ganhar um trocadinho na KTO, já que o Atlético é muito favorito. Já indico pra vocês aquele Atlético empate ou Atlético empate anula pra dar aquela garantida, mas tô muito confiante na vitória do furacão. E a gente volta a fazer um quadro que eu gosto muito, no último jogo não deu pra fazer, mas agora a gente retorna contando 10 histórias dentro desse Atlético versus Esportivo Ameliano, que é um jogo que, na teoria, como eu falei, o Atlético é muito favorito pra iniciar com o pé direito, pra iniciar e reencontrar a Sul-Americana com vitória, mas acho que a gente precisa ficar atento, acho que o maior inimigo do Atlético é a autoconfiança e a gente vai falar isso dentro desses 10 pontos. Então, vou pedir pra você deixar o like, se inscreve no canal, lembrando que daqui a pouco a gente tem live do jogo, fica atento aos comunicados aqui, porque tem várias maneiras de você ajudar o canal 3 pontos e vambora. Número 1, o Atlético, mais uma vez, deve encarar um cenário de ataque contra a defesa. E o que isso significa, Thiago? Isso significa um jogo traiçoeiro. Ah sim, isso pode significar, se o Atlético abrir o placar desde o início, e é logo o ponto de número 2 também, já adiantando, que o Atlético pode até construir uma goleada, se você for levar em consideração a diferença técnica que existe entre os adversários. Mas se você for parar pra pensar, se o Atlético demorar pra encontrar esse gol, a gente vai ficar ali rondando a área, rondando a área, rondando a área, rondando a área, o primeiro desarme que eles conseguirem, eles vão parar dentro do gol. Então, assim, é muito importante pro Atlético já fazer esse gol rápido, começar a partida com intensidade, pra você não obrigar ou não permitir que o esportivo ameliano fique trancado. O pior cenário pro Atlético é um jogo ataque contra a defesa, um jogo de handball, que você fica gerando bola no entorno da área do adversário, e o adversário parece que não reage de jeito nenhum. Então, assim, o Atlético fez um gol cedo, obriga o esportivo ameliano a sair, ainda mais jogando em casa. O Atlético, naturalmente, vai encontrar brechas pra transições, o Atlético, naturalmente, vai encontrar brechas pro espaço de Fernandinho, de Zappelli, pros avanços dos alas, e acho que a partir daí a gente pode construir um resultado muito legal. Acho que a gente tem bastante gente criativa nesse jogo pra fazer a diferença pro Atlético. Já que a gente já falou os dois pontos iniciais juntos, vamos pro ponto de número 3. O maior inimigo do Atlético pode ser o início de confiança nessa primeira fase de Copa Sul-Americana. Porque, cara, vamos ser sinceros, Raiosuliano, Esportivo Ameliano e o Danúbio não são adversários que a gente olha assim e a gente sente um certo receio. Então, se o Atlético entrar em campo conformado ou acomodado, acho que é o termo melhor, talvez a gente sofra. Qualquer time que entra em campo numa competição internacional não pode se acomodar. Qualquer time que entra em campo numa competição internacional precisa entrar tendo, como dizem os argentinos, muito evos. Tem que entrar pra lutar, tem que entrar pra competir. Não pode pagar de soberbo. Ah, é bicampeão da competição. Os caras estão cagando se a gente é bicampeão da competição ou não. Os caras querem, no final das contas, tirarem ponto da gente pra, no final das contas, se classificarem a gente não. A história do grupo é essa. O Atlético é o mais temido ali, mas, ao mesmo tempo, é o time que todo mundo quer ver pelas costas. Número 4. Godó e Esquivel têm que ter mais liberdade pra chegar na frente. Como a gente deve ter um esquema com três zagueiros hoje, natural liberar os alas. E são dois alas com muitas soluções. São dois alas ofensivos. São dois alas com bastante chegada à frente. São dois alas com bastante capacidade ofensiva. A gente prendeu muito tempo o Esquivel e quando começou a soltar ele, viu como é um cara que sabe chegar à frente, sabe desequilibrar nesse sentido. O Godó, então, não precisa nem falar. Jogador rápido, veloz. Tem todo o cacoete pra ser um verdadeiro ponto. Então, o Atlético ganha muito, se aproxima muito do gol com esses dois jogadores no último terço, criando chances pro Atlético pelo corredor lateral. E talvez seja uma arma muito importante pro Atlético usar. Porque o centro vai estar fechado, você usa o lado do campo pra cruzamentos, ainda mais você tendo a possibilidade do Alex Santana infiltrando na área, você tendo um Mastriani dentro da área. Jogadores ali que geram um volume ofensivo muito interessante. Número 5. Gamarra merece a vaga titular. Ponto? Beleza. Mas Thiago Heleno vem jogando muito. Acho que a gente precisa reconhecer a melhora do general, né? Desde que o Kuka chegou, conseguiu proteger melhor ali a defesa, não botou os zagueiros em linha alta, botou os zagueiros pra fazer ali mais o simples, e olha o que aconteceu. Thiago Heleno voltando a jogar um grande futebol, Thiago Heleno voltando a desempenhar um papel que ele desempenha há muito tempo, que é ser líder. E não só um líder vocal, né? Um líder técnico dessa defesa do Atlético. Então vejo o Thiago Heleno como uma peça que é muito importante a gente ter jogando o máximo. Thiago Heleno e Gamarra juntos formam uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. E acho importante você ter a vitalidade do Gamarra, a capacidade técnica do Gamarra junto à experiência do Thiago. Ah, Thiago, mas se o Atlético joga com três zagueiros? Aí tem Kaique, aí tem Pedro Henrique, dá pra compor ali a linha, mas é um sentimento que o Atlético, pelo menos dois zagueiros ali, tem de muito bom nível. Número seis, o Atlético precisa do volante que pisa na área. Sem Eric, Alex Santana é o melhor nome. Felipinho não faz esse papel, Gumora não faz esse papel, Fernandinho não faz esse papel, sobra pro Alex. E por que o Atlético precisa desse volante que pisa na área? Você já falou do cenário ali de ataque contra a defesa. Qual é a melhor maneira de você quebrar um sistema defensivo? Gerando superioridade numérica e a partir dessa superioridade numérica confundindo a defesa adversária. Então é basicamente isso que eu espero que o Atlético possa fazer contra a equipe do Esportivo Ameliano. Tá congestionado? Tá fechadinho ali? Infiltra o Alex Santana na área, bota o Alex Santana pra pisar na área, que a tendência é o Alex dar um bom retorno ali, podemos dizer. Porque é um jogador que é quase que especialista nesse sentido, né? Número sete, os passes longos do Fernandinho podem decidir contra a defesa fechada. Do Ameliano é aquele passe atrás da defesa, né? Que aí o Godoy pode atacar espaço, o Esquivel pode atacar espaço, o próprio Canob pode atacar espaço. Então acho que essa bola longa do Fernandinho, que vem sendo uma das grandes especialidades desde que ele chegou no Atlético, nem que seja aquela bola no segundo pau pra cabecear pra dentro, é uma arma ali que o Atlético pode usar muito bem. E acho que o Atlético tá até acostumado a usar esse tipo de jogada, acho que se sente muito confortável. E o Dinho é esse principal GPS, né? É o cara que faz essa bola alçada sair com mais perigo, sair com mais eficiência. Número oito, nesse momento, mais vale pro Zappelli decidir jogos do que influenciar na partida. Porque a gente viu muitos jogos até então, de um Bruno Zappelli sendo o cara responsável responsável por tá todo momento tocando na bola, tá todo momento dando ritmo ao jogo. Só que no final das contas, o torcedor do Atlético, ele quer ver isso do Zappelli, ele não se incomoda do Zappelli oferecendo isso pra partida, mas ele também quer ver um Zappelli fazendo gols, dando assistências. Então esse lado mais decisivo do Zappelli precisa falar mais alto. A questão é que em muitos momentos você precisa escolher entre o lado que condiciona e o lado que decide. E sendo bem sincero, até pro momento do Zappelli no clube, o lado que decide, acho que precisa falar mais alto sim. Número oito, o Canóbio reage rápido ou perde a vaga na equipe. Início de temporada bem irregularzão do Canóbio. Nem se compara com o início da temporada passada, que ditou basicamente a boa temporada do Canóbio. O Canóbio é um jogador que tem bastante concorrência ali, agora com todos os gringos sendo liberados, com o Ed, Benítez, o próprio Julimar. O Atlético busca a ponta no mercado. Então assim, se o Canóbio não ficar atento, ele não tem essa vaga tão garantida como parece não. E pra terminar, o Atlético precisa produzir mais pro Maestrani. O último jogo que o Maestrani jogou, que foi o confronto contra o... que foi o confronto contra o... esqueci, cara. Contra o Operário, que foi o jogo que ele dá assistência ali pro gol do Bruno Zappelli, nenhuma bola chega pra ele. O gol sai de uma bola que ele tira ali na marra da defesa, ele tira ali numa pressão muito bem feita da defesa do Atlético, acaba roubando a bola, toca pra trás do Zappelli e faz o gol. Mas bola chegar até o Maestrani não chegou. Então assim, pra um centroavante que é, pra um finalizador que é, o Atlético também precisa que o processo todo aconteça pra quando a bola chegar no Maestrani, ele finalizar da melhor maneira possível. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróis. São esses os 10 pontos. Agradecer a KTO, a nossa patrocinadora, lembra? Atlético empate ou... Atlético vence, empate, anula. De resto, acho que tá bem tranquilo pra fazer aquele dinheiro hoje na KTO. Valeu? Lembra que daqui a pouco tem live, hein? Lá por volta de 6 da tarde a gente tá abrindo live. Valeu, 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 rapazer. Valeu, 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 valeu